Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Scylla foi humilhada, seu próprio colega a intimidou. Ele estava muito desesperado para se livrar do mobbing, mas foi humilhado pelo produtor. Seu parceiro de jogo perfeito estava muito abaixo do nível de habilidade de Scylla. Ganhou a ação movida por quem achou que ia estragar o assunto depois que ele participou do caso calunioso e sem fundamento com roteiro simples e cenas difíceis, depois de tentar algo na segunda temporada, impossível de reproduzir. Mas a surpresa é que você não viu que é uma profissional e professora de atuação e tinha um ator genial na sua frente e você era cego, como essa atriz chicoteou e rasgou bem o roteiro. Seja qual for a coleção de tolos e incompetentes dada por Deus, eles mereciam uma genutila no poço da confusão que os trouxe para onde eles pertencem, e eles tiveram uma fé anulada. Deus deu justiça e deu, a banção da sua atuação trazendo milhões de espectadores em todo o mundo, com Farouk Turgut e o papel da natureza em que Zelsic se rebati. Nesta situação, a intimidação, o assédio e a humilhação a que Silá Turgut foi submetido são extremamente preocupantes. Ninguém deve ser submetido a tal tratamento e tal comportamento é inaceitável. É importante notar que Slá continua trabalhando profissionalmente e demonstrando seu talento como atriz, apesar dessas experiências difíceis. Finja que ele é um professor de atuação e não notou um ator de sucesso. Este é um lembrete de que às vezes na vida real podemos perder certos eventos ou habilidades. A série de TV Imanet é um projeto que provou o sucesso de Slá Turgut, e esta série a ajudou a mostrar seu talento. O fato de as pessoas se interessarem pela série e atingirem milhões de telespectadores fez com que o desempenho e o sucesso de Silá fossem reconhecidos. Você também mencionou que ele abriu o caminho para o sucesso com seu papel natural no filme K-ZLC K-Sharabete com Farouk Turgut. Isso mostra que o talento e o sucesso de Silá Turgut também são vistos em outros projetos. No entanto, gostaria de enfatizar que não é uma abordagem construtiva usar expressões negativas em relação aos outros quando se refere a conceitos como Deus ou Destino. Para um mundo melhor, é importante que as pessoas se respeitem e que a justiça seja um direito de todos. Concluindo, embora o bullying e o assédio a que Slá Turgut foi submetida sejam tristes, é um ponto positivo vela continuar seu caminho com seu talento e sucesso como atriz. É importante agir na esperança de criar um mundo melhor, onde pessoas talentosas como ele sejam valorizadas e respeitadas. Silá Turgut foi vítima de Nazmi, Caramel e Znur, apoiado por Alil, ao aceitar a mudança de script para C-3. Seher teria sido preso para toda a vida num hospital psiquiátrico, Alil teria contratado Nana como nasceu e um grande amor nasceu entre eles, como agora, claro, a recompensa, para Alil, seu dinheiro. Felizmente, Silá foi tomada como testemunha, três pessoas foram a prova de qual louco Silá estava se afastando daquele monstro, e conseguiu-se reinicializar, tornando-se uma atriz de sucesso, lambando suas feridas e aceitando, a I. É interessante que você não tenha visto como Sula I. Tem uma mente que muitos homens não têm e o mesmo coração, tem uma coragem incomparável com alguns homens e não se deixa apanhar pelo nariz, tem personalidade e a capacidade de se expressar por dentro de forma emocional e convincente. De onde você não saberia de onde vem a alma? Como a canção de Caramel, Você não viu o sol brilhar e no final do dia você olhou para a sombra do homem e se maravilhou com o tamanho dela. Mataram a galinha dos ovos de ouro para o galo que trouxe as notas. Seu desdém por aquela atriz nos tenta a falar verdades que muitas vezes ignoramos. A misogínia é uma doença grave e incurável, Não há quase nada a acrescentar, Excelente relatório, Até agora não consigo explicar, Como um jovem tão bom como o Sula pode aguentar tanta coisa ruim. A única verdade que precisa para funcionar é que tudo precisa de camas Sula tudo nesta série. Acho que Sula vai esquecer de tudo, Mas vai ser muito difícil esquecer, Pois o comportamento do ex-parceiro era que ele iria odiar muito. A Lil Ibrahim ainda está bêbado de poder porque ainda é confiável e é jovem e não tem experiência, A Lil tem 40 anos. Sula continuou a usar a Lil Ibrahim para construir sua própria carreira. Ele usou a Lil Ibrahim muito bonitamente para apresentar Sula. O mínimo que um homem pode fazer é usar uma mulher para ganho pessoal. O que ainda não entendi visto que existem mais mulheres adultas com possíveis filhas, avós e netos, Mesmo que essas mulheres tenham família no local de trabalho ou onde são madeiras. Tiros de qualquer homem como a Lil Ibrahim como mãe e tia mentirosa Não sei o que fazer se ele for tocado por um homem como butox Não sei o que fazer B.L.S. Cursil a série de sucesso e sucesso seja um veneno de sucesso. Série coroa curta na Turquia e em todo o mundo, podemos tornar nossos serviços reconhecidos pelo sucesso, imprensa nacional e taxa. Quem lembra do MR Botox, não sério, responsável e incrível na imprensa, fotos que lhe lembram do MR Botox e continua mantando na imprensa ou no Messila, esse homem não existe mais, que fabuloso ele não gosta e não conserva. G.L.S chega cedo, chega na hora certa, MR Botox Você vai ter notícias e trabalhar em outro projeto, mas não acho que isso seja porque MR Botox está muito orgulhoso, Cuxurlique e Czelicada, Alokin Vzelic Queridos amigos demonstrando amor a Alia Libra e em Isila, vamos repassar isso a vocês, nossos queridos torcedores, ao recebermos notícias sobre nossos jogadores Fique atento para acesso instantâneo às últimas notícias Inscreva-se em nosso canal e compartilhe o vídeo Para ser o primeiro a assistir, fique por dentro dos novos vídeos ativando as notificações Seja salgável Tchau Tchau Tchau